E pra você que tá curtindo aí a TV Lepomoceno, ponto sem supermercado aqui do bairro Marçolândia, saindo na frente neste final de ano com grandes ofertas, com grandes promoções pra você. E confira alguma de nossas ofertas e pra você participar conosco dessa festa gostosa a cada 50 reais em compras. É isso mesmo, a cada 50 reais você ganha um cupom na hora pra concorrer a esses belíssimos prêmios. E muito mais, o ponto sem supermercado planejando pra você muitas ofertas, muitos preços. E seja bem-vindo, seja muito bem-vindo em nossa loja. E vem pra cá conferir aqui também no nosso setor de açougue. Ofertas com a melhor qualidade, com a melhor carne, também pra aquele pênilzão ficar gostoso pra sua ceia. A qualidade é aqui, aqui mesmo no ponto sem supermercado do bairro Marçolândia. E não esquecendo que aqui no churrascão de final de semana, também temos grande variedade de carne com um preço especial pra você. Desejamos a todos os clientes e amigos do ponto sem supermercado. Feliz Natal e feliz Ano Novo, repleto de sonhos e de realizações. E é isso aí, ponto sem supermercado e a sua equipe está de braços abertos pra receber você neste final de ano. Legenda Adriana Zanotto